E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E o vídeo de hoje é aquele vídeo que eu gosto de trazer com uma certa frequência Que é o nosso resumão, trazendo todas as últimas leituras que eu fiz aí nos últimos tempos No último mês, mais especificamente Mas pra reduzir aquela coisa da minha ansiedade Eu falo pra vocês que eu prefiro não fazer leituras do mês Porque aí acaba o mês e eu tô, ah meu Deus, eu só li 3, eu só li 4 Aí eu prefiro fazer últimas leituras Quando eu junto 7, 8 livros eu faço um vídeo desse Que daí eu também acho que fica num tamanho melhor, né? Fica numa quantidade melhor de leituras E aí é sempre legal esse vídeo Porque ele vai dar uma resumida em alguns livros que eu falei com muito spoiler em outros vídeos E vai trazer alguns livros que eu nem, né? Falei pra vocês ainda Ou falei muito pouco no canal até agora E uma outra coisa é que vai ter uma coisa bem legal A coisa com coisa, vai ter uma coisa legal que eu vou falar pra vocês já já, em breve No meio de um dos livros, de um livro que eu amei, tá? Um livro que eu amei, que é um dos meus favoritos do ano Eu vou trazer uma coisa boa pra vocês Então já se preparem aí, tá? Fiquem prestando atenção Que quando eu falar dele eu vou liberar um negócio muito bom pra vocês Beleza? Então beleza Gente, eu estou morrendo de calor E eu estou em São Paulo, não tô no Rio de Janeiro Enfim, não sei o que vai falar Eu vou derreter durante o vídeo Eu tô com dois ar-condicionados ligados Essa sala tem 30 metros quadrados Ou seja, ela é pequena com dois ars ligados Mas mesmo assim eu ainda tô com calor Uma coisa de metabolismo, né? A gente que é jovem o metabolismo é muito acelerado Antes de a gente começar, por favor se inscreve no canal Que me ajuda muito Me siga nas redes sociais Posta lá nas suas redes sociais que esse canal existe Que você tá vendo esse vídeo Ou que você tá vendo qualquer outro vídeo do canal Isso ajuda demais pra que outras pessoas conheçam o Livraria em Casa Se inscrevam no canal, me ajudem nisso, por favor A divulgação de vocês é muito mais importante do que qualquer coisa que eu possa fazer, tá? Preciso da ajuda de vocês sempre Chamem os amigos, as famílias, todo mundo pra se inscrever no Livraria em Casa também Assistir os vídeos, dar like, aquela coisa toda Inclusive, dá um gostei no vídeo que me ajuda muito E quando for comprar qualquer coisa no site da Amazon Não esquece de usar o link do Livraria em Casa, tá? Esse link tá sempre aqui na descrição A gente também tem o canal do Telegram Onde a gente fala de todas as promoções por lá, tá? Então, por favor, não esquece de usar o link Porque ele é muito importante pra gente fazer a manutenção disso aqui tudo, tá? Dessa estrutura que tá aqui pra criar esse conteúdo Que eu não gosto de falar essa palavra conteúdo, mas enfim De livros aqui na internet Então vamos lá Bom, no meu último vídeo de leituras Eu tinha parado em Eu que nunca conheci os homens Da Jacqueline Harper, um livro maravilhoso Então hoje eu não vou falar dele, pois já falei no vídeo anterior Vou pedir pro Rodolfo deixar aqui na... É... no box e também nos cards, em algum lugar O último vídeo de leituras, tá? De últimas leituras que eu fiz Caso você queira ver, enfim, mais detalhes e tal Então o primeiro que eu vou falar pra vocês hoje É de Mansão Galant, da Vitora Schwab Eu acho que eu não falei sobre esse livro em nenhum vídeo aqui do canal Tenho quase certeza que não Mas esse é um livro... Acho que é o livro mais recente da Vitora Schwab, né? É uma autora que eu gosto muito Autora de Ed LaRue Autora de Um Tom Mais Escuro de Magia Autora de Vilão Autora de um monte de livro bombado Eu já li basicamente todos os... Ou eu já comecei todas as séries dela Nunca terminei nenhuma, mas um dia conseguirei E aí a gente, junto com os apoiadores, a gente fez uma votação E aí Mansão Galant foi o escolhido É daquele mês que a gente fez Eu acho que foi no mês passado, novembro Não, outubro E a gente fez a discussão no final de outubro E eu não sabia o que esperar Eu gosto muito da capa, acho muito bonita Gosto muito da autora Mas eu tava meio tenso Pelo menos era um livro curtinho e tal Ele conta a história de uma casa Na verdade ele conta a história de uma menina Que ela não tem ninguém Ela mora num orfanato Ela perdeu a família dela inteira Ela acha que ela não existe mais ninguém na vida dela Um dia chegam pra ela no orfanato Entregam pra ela, tipo, uma carta E falam, olha Tem um parente seu aqui Um tio Te convidando Pra ir morar com ele E aí ela vai ler a carta e tal E não sei o que Pra ir morar numa mansão Que se chama Galant E tal E ela fica, meu Deus Eu tava achando que a minha vida ia ser Essa coisa aqui Nesse lugar horrível Com essas pessoas chatas E eu fui convidada pra morar numa mansão E aí ela vai pra essa mansão Chega lá O tio, ele morreu Ele não tá lá Ele já morreu há mais de um ano E aí quem tá vivo lá É o último A última pessoa Dessa família Que é o último herdeiro Dessa mansão, né E aí quando ela chega lá Que é o primo dela Na verdade, filho desse tio E ele fala pra ela Sua presença não é Benquista aqui Pode ir embora pra sua casa E aí fica uma confusão Os empregados da casa Tentando ajudar ela E o garoto sendo super escroto com ela Aquela coisa toda E ela não entendendo O que tá acontecendo Peraí, eu recebi uma carta Vim pra cá E agora vocês tão me expulsando Não tem pra onde ir E aí ela vai acabando Ficando ali E ela vai descobrir vários segredos Sobre essa casa Sobre essa família De onde ela veio Quem são essas pessoas Por que que ela tá sendo maltratada Por que que ela foi parar Nesse lugar que ela foi, né No caso, no orfanato E por que que ela tá ali agora Passando por tudo aquilo E outros segredos Envolvendo a casa Bom, eu acho A proposta poderia ser interessante Mas ao mesmo tempo Ela me remete a coisas Que eu não curto Então, por exemplo A gente tava até conversando Na discussão Tem duas Pra mim tem duas histórias Que eu já li Que são muito parecidas Com essa história Uma é Coraline Do Neil Gaiman E a outra é Sempre vivemos no castelo Da Shirley Jackson Acho que esse é o nome correto Do livro Eu sempre esqueço Mas eu acho que é o nome É Coraline E sempre vivemos no castelo É da Shirley Jackson São dois livros Que se parecem Muito com essa vibe, né Então é uma parada Meio Eu não diria Nem realismo mágico Eu acho que tem Uma coisa de fantasia ali Mas é uma coisa Meio Quase infanto Juvenil Mas que funciona Pra um público mais adulto Uma coisa bem Dark Sombria Mas não dark O suficiente Sabe Como eu acho que Eu também fiz uma outra comparação Me lembra muito Castelo Rá-Tim-Bum Mas um dia Eu vou explicar pra vocês Essas histórias Me remetem muito A Castelo Rá-Tim-Bum E eu tenho pavor De Castelo Rá-Tim-Bum Aquele Aquela série de criança Da TV Cultura Sei lá De antigamente Eu tenho pavor Em breve eu discuto Eu explico pra vocês Um pouco melhor De onde que vem isso Lá no No meu Na rede da dancinha Vou fazer um videozinho sobre isso Mas eu tipo Tenho pavor E aí Eu não gosto Quando eu li Coraline Eu senti a mesma coisa Nesse livro Eu nem senti tanto assim Tá Coraline me deixou Um pouco mais Angustiado Sabe Um pouco mais aflito Esse livro me deixou Um pouco menos Eu não achei um livro ruim Não é um livro mal escrito Mas não é um livro pra mim Sabe Eu acho que ele tem Uma estrutura muito Infanto-juvenil Demais Na minha cabeça Embora seja uma casa Com coisas bizarras Acontecendo E etc Então dá um pouquinho De medo Em alguns momentos Então ao mesmo tempo Não é tão infanto-juvenil assim Mas histórias Infanto-juvenil Juvenis Também tem coisas bizarras Né Precisamos todos lembrar Que Harry Potter Quando começou Era uma série Infanto-juvenil E desde a Pedra Filosofal Acontecem muitas coisas bizarras Né Nos livros Então Infanto-juvenil Também tem coisa estranha Bizarra E etc Acontecendo Mas é isso Não é pra mim Não curti tanto Não foi uma história Que eu amei Mas também não achei ruim Eu acho que eu dei Três estrelas e meia Pra Mansão Gallant Mas é aquilo Tá longe de ser Acho que é o livro Da Victoria Schwab Que eu gostei menos O próximo livro É um livro queridíssimo meu Foi uma leitura Que a gente também fez Com os apoiadores Vocês viram que eu tive Um buraco Entre a leitura do mês De um apoiadores E a leitura do outro mês Eu tive um gap Quase um mês Sem terminar nenhum livro Foi um desespero Mas aí também Numa mesma semana Eu li três livros De uma vez só Então enfim É uma questão de química Da Bonnie Garmas Esse livro Tudo sobre ele É incrível Tudo Tudo sobre ele Eu gosto da capa Eu gosto da autora Eu gosto da história Eu gosto de tudo Inclusive Não só a Mansão Gallant Ganhou um dos prêmios Do Goodreads Choice Awards Eu não me lembro qual prêmio foi Mas esse livro Uma questão de química Ganhou o prêmio do Goodreads Que na verdade são votados pelas pessoas Então é um voto popular Não é um voto técnico De melhor debut Ou seja Melhor primeiro livro De algum autor Então sim É o primeiro livro da Bonnie E ela não é uma pessoa jovem A Bonnie já é uma pessoa De uma idade mais avançada Eu não sei exatamente Quantos anos ela tem Mas ela já tem uma idade mais avançada Pelo menos Pelo menos é o que pareceu ali Pela foto que eu vi na capa do livro Enfim E aí uma questão de química É um livro que conta a história de Eu já contei Acho que já falei desse livro Em algum outro vídeo meu aqui do canal Mas ele conta a história de uma mulher Esse livro se passa nos anos 50 ou 60 E essa mulher Ela trabalhava num instituto De química Ela trabalhava no departamento de química E ela era a única mulher Que trabalhava no departamento de química Ela conhecia um cara Que era um cara assim Muito foda Tipo Nobel e tal Ganhava prêmios e etc Eles acabam tendo um relacionamento Depois coisas acontecem Ela engravida desse cara Mas aí Ela fica Mãe solteira E com a criança E no final das contas Ela acaba parando Como apresentadora Do maior programa de culinária Dos Estados Unidos Só que ela apresenta esse programa Numa vibe mais Tipo assim A química da culinária Então tipo Por que que você acrescenta Cada ingrediente Em cada momento Em cada temperatura Sabe Ela explica o detalhe De por que que você cozinha Daquela forma Cada tipo de receita E o programa explode Ela vira uma pessoa super famosa O programa fica muito Uma referência nos Estados Unidos Então basicamente Isso é o grande plot do livro E você vai entender O que acontecia com ela Quando ela trabalhava Nesse departamento Ou como que era o relacionamento Dela com esse cara Por que que esse relacionamento acabou Como que ela foi parar Nesse programa de culinária E o que que acontece no final Nessa história toda Eu acho que eu já falei Em algum vídeo Que pra mim Esse livro Ele me lembra muito uma Ele tem quase um cheiro De Evelyn Hugo Porque quando eu terminei esse livro Eu falei Meu Deus Não é possível Que essa mulher Ela não existiu De verdade Porque eu queria muito Conhecer Eu queria muito assistir O programa de televisão Eu queria muito ver Vídeos do programa de televisão Eu queria muito ver Foto dessa mulher E ela não existe Sabe Quando você acaba Um livro da Taylor Tanto Evelyn Hugo Quanto Daisy Jones E tal Que você fala Meu Deus Não é possível Que essa história Realmente não seja real Realmente não seja real Mas é o caso De uma questão de química Pra mim Um dos livros Mais legais do ano Melhores escritos Incrível Ser o primeiro livro De uma autora Isso pra mim Foi também Uma outra coisa Absurdamente genial Como que Alguns autores São gênios Assim Desde sempre Sabe Primeiro livro Você já arrasa Imagina daqui uns anos Essa mulher vai arrasar mais ainda Então eu fiquei muito apaixonado Pela história Muito apaixonado Pela escrita Muito gostoso Um livro Que realmente pra mim Ele podia ter Quantas páginas fosse Que eu ia ler E ele nem é tão grande assim Eu até tenho o livro físico na mão Mas eu nem sei cadê ele aqui agora E a parte legal Que eu tenho pra falar pra vocês É que Lembra que eu sempre falo pra vocês De Kingdom Unlimited Vamos assinar Kingdom Unlimited Sempre falo né Tanto na época de grandes promoções Quanto fora de promoções Eu sempre falo que o Kingdom Unlimited Ele vale a pena Que aqui Você assina Paga Fica por 30 dias Sem testando gratuitamente Depois Ele começa a te cobrar R$19,90 por mês E você tem acesso A milhares de livros Que estão disponíveis ali A Amazon vai incluindo Títulos Sempre Com alguma frequência E aí dessa vez Eu vou trazer um benefício Uma coisa que eu nunca tinha visto Acho que Não sei se é a primeira vez Mas uma parada muito legal Pra quem é assinante do Kingdom Unlimited Então você que tá me assistindo agora E já é assinante do Kingdom Unlimited Tem um prêmio muito legal pra vocês Tem um cupom De desconto Que você vai poder comprar O ebook De vários livros Com 30% de desconto E uma questão de química Tá dentro da sua seleção Eu vou deixar aqui embaixo O link direto Pra vocês verem a seleção Tem um monte de livros Um monte de opções Que vocês podem escolher Vários livros legais Mas vendo a lista Na hora eu vi uma questão de química E aí eu falei pra Amazon Gente eu preciso Falar pras pessoas Pegarem esse livro agora Com promoção Que daí você já vai pegar na promoção Olha que legal Se você já é assinante do Kingdom Unlimited É só usar esse cupom Só vai funcionar pra assinante 30% de desconto O cupom é UNLIMITED30 Eu vou deixar também tudo aqui na descrição Pra facilitar pra vocês Qual é o link que vocês tem que entrar Qual é o cupom que você tem que usar E esse cupom entrou no ar hoje Ele vai de hoje Até o dia 31 de dezembro Só vai funcionar Nesse período do dia 19 Até o dia 31 de dezembro Só podem comprar Usar esses 30% de desconto Nessas datas Tá Eu achei muito legal Essa ação da Amazon De beneficiar a galera Que a gente vem aqui ó Convencendo Chamando muita gente Pra entrar no Kingdom Unlimited Que é um serviço que eu assino há anos Vocês sabem disso Eu já falei diversas vezes O negócio já é super bom Pra quem assina normalmente Ainda vai ter um cupom de desconto Pra comprar uma questão de química Com 30% de desconto agora Melhor ainda Então não perde a chance Porque eu tô falando que o livro é muito bom Mas se você já leu Ou se você não quiser Tem outros livros Também que vocês podem aproveitar o cupom E vão estar todos nessa lista Que eu vou deixar aqui embaixo Beleza? Então beleza O próximo livro que eu vou falar Teve vídeo aqui no canal E é A Vida Invisível De Ed LaRue Da Vitória Schwab também Autora de Mansão Galant Que eu acabei de falar Eu fiz um vídeo aqui no canal Com um vlog de leitura Onde eu fui contando Pedaço a pedaço Inclusive eu tenho sentido Que vocês tenham gostado Desse formato de vídeo Eu fiz pra É Assim Que Acaba Fiz pro Vida Invisível De Ed LaRue Então se vocês quiserem Eu mantenho Esse tipo de formato pra cá E aí enfim A gente vai decidindo Qual livro e tal Que vai ser Talvez eu possa fazer Mais enquete também Todo mês Não sei Mas é legal Porque ele não é só um vídeo de resenha Mas ele é um vídeo de impressões Então tipo Eu leio um pouco Aí eu faço um check-in Aí eu leio mais um pouco Volto e conto pra vocês E aí vou resumindo o livro E vou dando as minhas opiniões Ao longo da história Enfim Conforme eu vou Crescendo aquele Aquele sentimento Dentro de mim Pro bem ou pro mal Pelo menos os dois últimos Eu gostei Então como aquele vídeo Tinha muito spoiler Eu vou falar rapidamente Aqui sobre esse Pra quem não pôde ver Porque não queria pegar spoiler Mas ele conta a história De uma menina Que nasceu em 1600 e pouco Na França E aí quando chegou em 1714 Ela ia ter que casar Ela tava prometida Pra um cara ali Do vilarejo dela Ela não queria de jeito nenhum E uma vizinha dela Tinha ensinado Ela a fazer alguns tipos De oferenda Pra se comunicar com deuses Só que essa vizinha falou Olha nunca se comunique Nunca faça nenhum pedido Nenhuma oferenda À noite Porque você vai ter acesso A alguns deuses Complicados Só que aí como ela tá desesperada Porque ela não quer casar Ela acaba fazendo Esse ritual À noite E ela oferece Em troca Tipo a alma dela Ela fala Olha eu quero Ter liberdade Eu quero conhecer o mundo Eu quero fazer de tudo Eu não quero pertencer a ninguém Eu quero ser independente E aí o dia que eu enjoar Você pode ficar com a minha alma Pra você E aí esse ser Demônio Sei lá Dá pra ela Esse benefício Só que na verdade O que acontece com ela é Nunca mais ninguém vai lembrar dela Ela vai viver pra sempre Ela é imortal E além disso As pessoas não vão lembrar dela nunca Então se você Encontra com ela num lugar E aí você vira as costas E olha pra ela de novo Você já não lembra mais dela Então ela não consegue ter família Ela não consegue ter amigos Ela não consegue ter ninguém E ela vai passando Anos e anos e anos Então o livro começa Basicamente em 1714 Termina em 2014 Na verdade ele não termina Mas a gente começa a acompanhar ali Em 2014 Como dias atuais E ela vai contando a história dela De tudo que foi acontecendo Ao longo da vida Até que em um determinado momento Alguém lembra dela E esse é o livro Basicamente sobre isso Eu amei o livro Eu achei esse livro incrível Desde o primeiro capítulo Eu tava extremamente envolvido Na história Eu fiquei muito confuso Pra tentar entender Por que que várias pessoas Não gostam desse livro Acham chato e tal Eu acho que é também Um movimento meio que normal É um livro que foi um hype Muito grande Então é natural Que livros muito hypados Gerem alguns sentimentos De desconfiança Por parte de outras pessoas E aí quando você vai Com uma expectativa De que o livro vai ser muito bom É fácil de você se frustrar E vice-versa Então eu acho que muita gente Criou muitas expectativas Sobre esse livro E não curtiu Não curtiu talvez a escrita Não curtiu talvez o tamanho Realmente é um livro Que ele é bem diferente Dos outros livros Da Victoria Schwab Até no tipo de texto mesmo Mas eu amei Eu acho que é o melhor Trabalho dela Eu fiquei extremamente apaixonado Aflito com esse livro Porque eu fiquei pensando Me colocando no lugar Da personagem O tempo inteiro Mas eu amei Eu adorei Por mim esse livro Podia ter mil páginas Eu ia ler as mil páginas Eu queria muito Continuar acompanhando O vlog da vida De Edna Rue Embora seja uma vida Complicada né Porque ela não consegue ter nada Ela não consegue ter nenhuma casa E como que você tem uma casa Como é que você compra uma casa Com que dinheiro Como é que você aluga uma casa Como é que você assina um contrato Se você desaparece Você não aparece em foto Você não aparece em nada Sempre você desaparece Você é como se fosse um fantasma mesmo né Então é uma história muito Assim complicada E linda E enfim Muitas coisas Eu fiquei realmente muito envolvido Pela história Um dos livros favoritos do ano Com certeza também Uma pena que não é todo mundo Que ama Mas tem muita gente que ama também Eu dei 5 estrelas Eu favoritei Eu adorei Assim como Uma Questão de Química Também dei 5 estrelas Eu favoritei O próximo livro Eu também li todo na mesma semana Como eu já falei né Ele, Uma Questão de Química E A Vida Invisível de Edna Rue Eu li todos Dentro da mesma semana E foi como se fôssemos vilões Da M.L. Rieu Eu li esse livro Em conjunto com o Victor A gente fez uma Uma ação De discussão Tem até uma live aqui no canal Você pode assistir essa live aqui do canal Caso você já tenha lido o livro É uma live com spoiler Mas tem um pedacinho Sem spoiler Depois a gente discute muito livro com spoiler Mas ele é o A que a galera chama de Dark Academia Esses subgêneros da literatura Que eu fico sabendo pelo Twitter Então eu não sei direito Como é que funciona Mas aparentemente são livros Que se passam Nesse ambiente acadêmico Mas com coisas Mais tensas Meio que um suspense policial Um thriller Etc Então Em Como Se Fossemos Vilões É a história de Jovens Mais adultos já Eles tem tipo 20, 20 e poucos anos Pelo que eu entendi E eles entram nessa Grande escola de artes Que é uma escola de artes Muito boa A melhor escola de artes que tem E eles estão No curso de atuação Né E basicamente Eu Pelo que eu entendi Não sei se é o ano Não sei se todo o curso deles Eu sei lá Mas eu acho que ele é muito focado em Shakespeare E aí logo no começo do livro Você começa a acompanhar Como cada pessoa é São uns 7 personagens Eu acho 6 ou 7 É E aí cada personagem tem Um jeitinho diferente do outro Aquela coisa toda E você vai vendo que tem Eles são muito amigos Eles fazem muitas peças juntos Mas tem algumas dinâmicas ali Então Tem uma menina Que é prima de um menino Aí um menino namora uma das meninas Esse menino que namora a menina Ele é o babacão Sabe? Ele é o babacão Ele é o gato O melhor ator O mais bonito O mais gostoso Mas ele é um babaca Como na vida real Aquelas Então ele tem esse relacionamento Com ela Mas aí é meio conturbado Aí tem outros meninos Que são muito amigos Enfim Tem cada um Umas conexões ali entre eles Mas eles são muito amigos Até que acontece um crime Uma pessoa morre E alguém deles Que foi o assassino E você vai ter que ler o livro Pra entender Tanto quem morreu Não sei se a sinopse diz Quem morreu Mas quem que matou Por que matou Como matou Etc etc Então assim Por mais que ele seja um livro Desse típico formato Do quem matou E de ser esse thriller Que se passa em academia Com essa vibe de atuação Eu achei que A parte da atuação Das peças Foi o diferencial desse livro Então Tanto é que Eu não criei tantas expectativas Sobre o assassinato Sobre quem foi Porque eu tava mais focado Nas relações deles E eu tava mais focado Na construção desse mundo Desse lugar onde eles estudam Ver eles atuando Tem cenas que são Inteiras Tem parte do livro Que são cenas inteiras De uma adaptação Quase que uma adaptação inteira Não quase uma adaptação inteira Mas pedaços de uma adaptação De Shakespeare E assim Eu que não sou de Shakespeare Eu nunca li Eu não assisto essas paradas Entendeu? O máximo de Shakespeare Que eu cheguei Aquele filme Shakespeare Apaixonado Então assim Eu não sou uma pessoa Que sabe de Macbeth De Hamlet E blá Então tipo Pra mim é um Nada a ver Mas mesmo assim Eu fiquei super envolvido Em ver a dinâmica Deles Durante o trabalho Durante os ensaios Até mesmo durante a peça O que é o personagem O que é eles ali Dentro daquela cena Daquela coisa toda Então eu adorei ler o livro Eu achei maravilhoso Eu fiquei super envolvido também Eu acho que eu daria pra ele Quatro e meia Eu acho que eu falei cinco Mas talvez eu daria um quatro e meio Por algumas coisas Que eu acho que podiam ter Mais desenvolvimento Mas eu gostei muito da escrita Eu achei uma escrita bonita Sabe? Eu achei realmente Muito interessante A história Final também Tem algumas coisas assim Meio que emocionantes Emotivas e tal Gostei muito do livro Eu acabei favoritando ele também Eu ainda não sei Se eu favoritei ele de verdade Ou não Mas eu acho que sim Porque foi uma leitura Que eu tava fazendo E eu tava muito envolvido Sabe? Eu tava tipo muito Tá e aí? O que vai acontecer? Entendeu? E eu tava tenso Porque eu tinha que ler esse livro Em pouco tempo Eu tinha sei lá Três dias pra ler Lê-lo Mas eu li mais rápido que isso Porque foi muito gostoso Meu Deus Outro pênalti? Mas gente Eu tô gravando E tô acompanhando o jogo Inglaterra e É... França Próxima leitura que eu fiz Tem vídeo aqui no canal também Mas foi um vídeo Ah tá Foi um vídeo sem spoiler E com spoiler Então eu não preciso entrar Em tantos detalhes aqui Porque se você quiser detalhes Você vê o vídeo E foi É Assim Que Começa A continuação de É Assim Que Acaba Escrito pela Colin Hoover Lançamento desse ano Eu tinha pensado Em não fazer nenhum vídeo sobre Porque eu falei Ah, ninguém vai ver Porque é um livro que acabou de sair Então tá todo mundo ainda lendo Aí a galera não gosta de ver vídeo Quando não lê o livro ainda Porque, ai, vai ser spoiler Ai, tem muita gente crítica Com saber mais do livro Mas muita gente vinha pedindo Pedindo, pedindo, pedindo Quero saber sua opinião Como ele é um livro muito rápido Eu tinha percebido Que muita gente já tinha lido Aí eu falei Bom, vai ser aquele vídeo Que eu vou fazer E agora vai ter um público grande Porque vai ter muita gente Que leu já Porque lê Colin Hoover E se vocês virem Qualquer conteúdo de Colin Hoover É um grande sucesso Não só feito por mim Mas feito por qualquer pessoa Colin Hoover chama muita atenção Aqui no Brasil Tem um público muito grande E eu falei E aquele tipo de vídeo Que ele vai continuar bombando Continuar bombando Continuar tendo visualização Por muito tempo Porque as pessoas vão lendo esse livro E elas vão querer Tipo, ver alguma opinião Ou tá ali rondando a internet E o algoritmo vai entregar pra elas Então eu falei Bom, vou fazer esse vídeo Vou deixar feito E ele até foi melhor Do que eu tava esperando Não posso entrar em muitos detalhes Porque ele é uma continuação direta De É Assim Que Acaba Então se eu contar Muitos detalhes da sinopse De É Assim Que Começa Quem não leu É Assim Que Acaba Não vai precisar ler Então enfim Em suma Só vou falar Eu não vou dizer o que acontece Mas eu vou dizer que é um livro Que fala sobre relacionamento Um relacionamento abusivo A gente vai continuar acompanhando A nossa heroína A nossa personagem principal Que é a Lily Então é um livro que ele se conecta Diretamente com o final De É Assim Que Acaba Então a gente vai continuar Acompanhando a vida da Lily Que é uma menina Que tem uma floricultura E ela teve um relacionamento Quando ela era adolescente Com um cara Com um menino Um adolescente junto da idade dela Que foi expulso Da casa dos pais dele Começou a morar Meio que numa casa abandonada E aí ela ficou amiga dele Depois eles começaram A ter um relacionamento Foi a primeira paixão da vida dela Só que ele não tinha nada Então ele teve que se alistar no exército Foi por trabalhar no exército Nunca mais eles se encontraram Foram se reencontrar Em É Assim Que Acaba Quando ele já tem 20 e poucos anos Mas ali ele já estava Num outro relacionamento Então ela conheceu um outro cara Já estava casada Com esse cara E etc Então a gente vai ver ali No primeiro livro Essa coisa entre os dois Esse triângulo amoroso Mas que tem Muitas outras camadas Como eu já falei É um livro sobre relacionamento abusivo Basicamente esse é o grande Mote principal Dessa série Desses dois livros E é isso E aí no segundo livro A gente vai continuar se aprofundando Na vida desses personagens Coisas vão acontecer Que a gente não sabia Coisas que a gente achava Que tinham sido resolvidas Não foram Coisas que a gente não sabia Nem que existia A gente descobre no segundo livro É um livro super rápido Muito rápido Eu consegui ler esse livro Praticamente em um dia Foi um dia e um pouquinho Mas se eu tivesse focado naquele dia Eu teria terminado no mesmo dia Tem 300 páginas E a Colin Hoover Ela escreve de um jeito Que é muito fluido mesmo Sempre falo isso É uma autora que eu sempre recomendo Pra quem tá começando a leitura Começando a ler e tal Porque ela te prende muito São livros curtos E é tudo muito fluido Sabe? Então vai lá E dane-se Se as pessoas vão te julgar E te chamar de Problemática Mas enfim Não quero entrar em muitos detalhes Aqui por causa disso Eu gostei do livro Eu não achei tão bom Quanto é assim que acaba Eu não chorei em nenhum momento Desse livro Como eu chorei em é assim que acaba Mas eu acho que foi uma continuação Justa Que fez justiça ao primeiro livro Entendeu? Então Eu gostei de saber mais detalhes Da história Eu gostei de ter outras Outras histórias Envolvendo outros personagens Que foram trazidos Pra esse livro também Então eu gosto desse cenário Tem muita gente que ainda vai reclamar De outras questões A galera que não gostou muito Do primeiro livro Vai ler esse segundo Vai continuar não gostando Então Tem algumas coisas aí Mas eu gosto muito Acho muito divertido Gosto dos personagens Gosto da escrita da Colin Hoover Lançou Eu vou ler Então é isso O próximo livro que eu li Foi Viralizou Do Juan Julián Eu sempre falo Juan Julián Porque eu sempre acho mais fácil de falar Mas é Juan Julián Que a gente inclusive gravou Um episódio do podcast junto Então se vocês não viram Tem aqui no canal Tem também nas plataformas de áudio Mas tem aqui também no canal Pra vocês assistirem Esse episódio que a gente gravou junto E o Juan Ele já tinha escrito Querido ex Depois ele lançou Maldito ex E agora ele tá lançando Viralizou Na verdade ele escreveu Esse viralizou Em companhia com Igor Verde Igor Verde é um cara Que trabalha com o Juan Escrevendo roteiro O Juan inclusive Trabalha pra Globo Escrevendo roteiro De séries pra Globo Tá até trabalhando num projeto agora E o Igor foi um cara Que ele conheceu Nessa coisa de televisão Então ele até explicou No podcast Que o viralizou inicialmente Ia ser uma Eles queriam vender Pra fazer um filme E aí como é Uma história de zumbi É muito difícil conseguir Porque o orçamento É muito alto Então os canais ficaram Ai canais E distribuidores etc Ficaram ai Não sei Não sei Não sei E eles resolveram escrever o livro E ver como é que vai ser o resultado E quem sabe no futuro Trazer essa história pra Enfim O audiovisual Então viralizou Conta a história De um apocalipse zumbi Que começa no Rio de Janeiro E em paralelo A gente vai conhecer A Thalita Bumbum Que é uma cantora De funk Muito famosa Que tá explodida E a Thalita Ela é basicamente Anitta Por isso que o nome é Thalita Pra combinar com Anitta E ela tinha uma amizade E agora ela tem uma inimizade Ela se odeia com um cara Que é o Pell Qualquer comparação Com o Léo Dias Vocês que inventaram O Pell Que na verdade é o apelido Do Pedro Né É um cara Que é um fofoqueiro Ele escreve Pra um jornal de fofoca Ele faz Aparece na televisão E etc E eles eram muito amigos Mas depois ele começou A falar mal dela E tal E ela falar mal dele Virou uma briga E aí tem Essa treta Entre Thalita E Pell E um apocalipse zumbi Acontecendo ao mesmo tempo No Rio de Janeiro Então basicamente Essa é a história O livro Ele é Nesse subgênero Chamado Terrir Que é uma mistura De terror Com comédia Então não vá esperando Um livro assustador Tá Porque ele é um livro Muito mais engraçado Do que sobre o zumbi Lógico Tem zumbi Tem tripa Tem pedaço de gente Tem um monte de coisa Mas ele é muito mais Um livro de comédia E o ponto Pra mim aqui é Você tem que Eu acho que Você tem que entender É parecido com Todo Mundo em Pânico Lembra Todo Mundo em Pânico Que a gente assistia muito Quando éramos jovens Vocês talvez Que tenham Que sejam adolescentes Talvez Vocês eram muito criancinhas Mas era da minha adolescência E depois da minha fase adulta É a época do Todo Mundo em Pânico Eu amo Adoro No começo era muito bom Depois virou uma farofada Mas assim Eu amo E o Viralizou É bem essa vibe Entendeu Ele tem aquela história ali Mas ele é Aquilo ali é uma O pano de Aquilo ali é um pano de fundo Pra uma história de comédia Pra uma história Muito, muito Doida De comédia mesmo Eu me diverti Lendo livro Não é o tipo de história Que eu consuma Não é o tipo de humor Hoje em dia Que eu consumo mais Nos meus dias atuais Nas coisas que eu assisto Em televisão Ou o livro que eu leio E tal Não é mais o meu estilo de humor Mas eu achei divertido É uma leitura gostosa É uma leitura rápida Principalmente pra mim Que sou carioca Então assim Eu me senti muito Na minha cidade De novo Porque ele descreve o Rio de Janeiro Perfeitamente Em níveis de detalhes Se vocês conhecem o Rio de Janeiro E lerem esse livro Vocês vão perceber Tem vários cenários É Barra da Tijuca É Zona Sul É Ponte Rio Niterói É Aterro do Flamengo Tem tipo Toda hora ele vai contando Alguma coisa Dos bairros da cidade Então é uma coisa Muito gostosa Pra quem Ou gosta do Rio Ou mora no Rio Ou é carioca Sei lá Mas é isso Assim Não é uma história Que eu me conecto tanto Porque é uma história De comédia pastelona Entendeu? Então é isso Divertido, gostosinho Mas não é aquela história Que Eu vou ficar para sempre Marcado por causa dessa história Mas é isso Acho que Ninguém conseguiria escrever Um livro nesse gênero Que me marcaria muito Porque não é a minha vibe 100% Entendeu? Mas é muito engraçado É muito divertido Então eu recomendo Dei 3 estrelas e meia Se eu não me engano Pra esse livro E é um lançamento super recente O trabalho gráfico tá lindo A capa tá muito legal Enfim Procurem E pra finalizar É um vídeo que Eu já publiquei É um vídeo que já saiu Porque ainda não saiu No momento que eu tô gravando Esse vídeo aqui Mas eu já gravei ele antes Então ele vai sair Antes desse vídeo Que eu tô gravando agora Que é Estilhaça-me Da Tahari Mafi É o livro mais recente Que eu terminei Essa semana Eu li basicamente Estilhaça-me Em um dia e meio Esse livro é Muito rápido Muito rápido Ele tem quase 300 páginas Mais ou menos Ou 300 páginas O ebook que eu li E aquilo Você lê Você senta Lê, lê, lê 10% do livro Já foi Então tipo É muito, muito rápido mesmo E ele conta a história De uma menina Que ela tá presa Na verdade sim Antes da história da menina É uma história distópica Esse livro foi publicado em 2011 Então é importante dizer isso Em 2011 A gente tava numa época De distopias mesmo Tipo Jogos Vorazes Bombando, Divergente, etc Maze Runner Era um outro momento E aí esse livro Ele se passa num mundo No Brasil Na Terra, né No Brasil No planeta Terra Mas no futuro Onde tá tudo meio que Destruído O humano Os humanos Eles meio que acabaram Com a natureza Então tá tudo cagado Nada Nada similar Com a nossa realidade, tá E aí Essa menina Ela acabou sendo presa Num hospital psiquiátrico E ela tá lá Quase um ano E a justificativa De que ela foi presa ali É porque Se ela toca numa pessoa Ela consegue torturar Essa pessoa Até a morte Ela causa um mal Nessa pessoa Até a pessoa morrer E ela acabou matando Sem querer Um menininho Uma criancinha Sei lá Na rua Num mercado Uma coisa assim Ela acabou matando Esse menino E aí ela foi presa Nesse lugar E até que Um dia Um belo dia do nada Jogam um outro garoto Um garoto assim Eu falo da idade dela Por aí 19 anos Por aí 18, 17 Sei lá Da adolescente O IA Livro IA Sabe o que é isso, né Entrou um adolescente Quase adulto ali Na prisão com ela E ela começa a ter Algumas lembranças Tipo ela conhece Esse garoto de algum lugar Ele tá diferente Mas ela lembra dele E aí Coisas vão acontecendo A partir daí Só que é isso Ela não pode encostar em ninguém E ninguém pode encostar nela Esse é o grande mote Principal do livro Gente, assim É aquilo que eu falei Eu esperava que fosse pior Mas isso não significa Que é bom Eu achava que o livro Ia ser muito mal escrito E eu não acho que o livro É mal escrito Mas o livro tem Uma série de problemas Na escrita ao mesmo tempo Sabe Eu falei muito sobre isso No vídeo Ela tem muita repetição De palavras O livro acontece Muito pouca coisa É o tempo inteiro Ela refletindo Sobre tudo que tá acontecendo Ela se desesperando Por causa de tudo Que tá acontecendo É um livro muito Dentro da cabeça dela E quando acontecem As cenas de ação As coisas que realmente Acontecem, né Não é ela pensando São mal explicadas E são muito rápidas Entendeu Então é um livro Que enche muita linguiça Que acontece muita coisa Desnecessária E a escrita É realmente Muito redundante Sabe Eu falei esses exemplos Me parece que foi Uma coisa intencional Mas é tipo A autora tem mania De tudo Ela coloca sinônimos Entendeu Estou impactada Assustada Ressabiada Estou fraca Mole É Cansada Ele era bonito Gostoso Gato Tipo Vocês sempre Três adjetivos As vezes Não eram nem adjetivos Mas eram sempre Três sinônimos Sabe Então você fica tipo Gata Eu já entendi Entendeu Se você Fizesse um enxugamento Nesse texto Pra ele parar de tentar Ser uma coisa Que ele não precisa ser E tivesse mais espaço Uma coisa mais interessante Do que efetivamente Foi entregue No final das contas Mas é isso É uma leitura Tão rápida Tão, tão rápida Tão rápida Que eu também Não acho um desperdício De tempo Ai meu Deus Joguei meu tempo fora Em um dia O que que é um dia? É muita coisa Um dia né Quando a gente pensa Que a gente pode morrer A qualquer momento Um dia é muita coisa Deus me... Olha Vou bater três vezes na madeira Pra depois não falar Ai morreu ali Falou aquilo no vídeo Bati até no microfone junto Mas enfim Então assim Não foi nada demais Não me marcou em nada Se esse vídeo Do Estilhasse Me for muito bem As pessoas ficarem curiosas Pra que eu continue Lendo a série Eu leio Porque também Não vai me cair Os dois olhos Por causa disso Eu gosto De coisas tóxicas mesmo Tô acostumado Então é isso gente Acabamos por aqui Falei de todos os livros Falei um pouco mais rapidamente Deles Eu acho Acho que eu consegui Fazer um livro de leituras Um pouco mais rápido Do que o habitual Mas mesmo assim grande Não se esqueçam Na promoção De uma questão de química Ou de vários outros livros Pra quem for assinante Do Kingdom Unlimited Como eu já avisei Tudo vai estar escrito Em detalhes Aqui direitinho Nos comentários Comentários não No box de descrição do vídeo Não esquece de comprar Usando o link do canal De me seguir nas redes sociais De comentar nos vídeos De dar gostei nos vídeos Isso ajuda muito também A ser entregue Pra várias outras pessoas Que tem um perfil parecido com o seu E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau